Você precisa apresentar a letra cursiva, mas já está cansada daquela aula maçante, cheia de treino? Então, esse vídeo é para você. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar três maneiras divertidas para ensinar letra cursiva. Eu sou a Lorena, esse é o canal da Professora Coruja e seja bem-vindo a mais um vídeo. Gente, eu não estou aqui para discutir e falar quando se deve começar a ensinar letra cursiva. Se você tem essa dúvida, eu sugiro que você assista o outro vídeo aqui do canal, onde eu explico isso segundo a BNCC. Eu vou deixar o link para você assistir na descrição desse vídeo e no card aqui na tela depois, para você assistir assim que esse daqui acabar. Então, depois você vai lá assistir e me conta o que você achou nos comentários. E nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar ideias de brincadeiras e atividades que eu fiz em sala de aula com os meus alunos para auxiliar na hora de ensinar letra cursiva. E falando em ensinar letra cursiva, eu tenho um super convite para você. Anota aí na sua agenda, segunda-feira, dia 6 de junho, pelo horário de Brasília às 19h30. Eu vou fazer uma live mostrando recursos, ideias, brincadeiras, histórias, para você ensinar a grafia correta das letras de uma forma diferente. Então, já imaginou você ensinar a letra cursiva através de histórias para os seus alunos, para a criança que convive com você, para que eles aprendam de uma maneira lúdica, divertida e prazerosa? Então, você precisa se inscrever na nossa live. O link para você se inscrever está aqui na descrição desse vídeo. E aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar três atividades. Uma delas é para a gente reconhecer a letra, a outra para conhecer e a outra para a gente fazer a associação. Então, são três coisas que são muito importantes na hora do processo de a gente ensinar letra cursiva. Então, a primeira de todas, que é uma atividade monstruosa, as crianças adoram. Eu adoro fazer essa atividade em sala de aula, porque quando que a gente começa a apresentar uma letra, alguma coisa, a gente sempre busca algo que a criança reconhece. E a criança reconhece pelo nome. Então, quando a gente começa a alfabetizar uma criança, a gente começa geralmente pelas letras do nome dela. E na letra cursiva, eu pensei nessa mesma ideia. A gente apresentar a letra cursiva, começando com as letras do nome da criança. Então, eu apresento aqui para vocês o monstronome. Vocês estão olhando aqui esse monstrinho? Tem outro monstrinho aqui. E eu posso falar para você que cada monstrinho é único. Porque, através do nome da criança, a gente vai fazer um monstrinho. Então, olha só. Aqui eu escrevi Valentina e fiz aqui um monstrinho. Aqui eu fiz o nome do Gabriel e também fiz outro monstrinho. O legal é porque não vai ter nenhum monstro igual ao outro. Porque cada nome vai ser de um jeito. E o legal é que quanto mais curvas o nome tiver, mais monstruoso ele vai ficar. Então, olha só. Quando vocês forem recortar, é legal recortar exatamente... Tá vendo? Aqui até no BR do BR, eu fiz aqui a voltinha. Porque quanto mais voltas fizer, mais monstruoso ele vai ficar. Então, você pode fazer com vários tamanhos de papel. Eu trouxe aqui uma folha de sulfite colorida. Porque eu vou fazer um bem grandão para vocês poderem visualizar. Já me perguntaram se de letra bastão também funciona? Funciona. Mas não tanto quanto a letra cursiva. Porque o legal da letra cursiva é realmente ela ter todas essas voltinhas. Então, a gente vai pegar um pedaço de papel. Se você tem pouco recurso aí na sua escola, você pode dividir o papel no meio. E dobrar novamente para fazer menorzinho, para caber no caderno. Fica a seu critério. A única coisa que a gente precisa é que tenha uma dobra o papel. Então, eu vou dobrar aqui. E essa parte de baixo é onde a gente vai escrever o nosso nome. Então, olha só. Vou começar escrevendo aqui o meu nome. Olha só. Olha só. Escrevi aqui o meu nome. Está vendo que a base da nossa linha é onde é a dobra. Está vendo? E a parte de cima é onde a gente vai recortar. Então, quanto mais voltas tiver o nome, mais monstruoso vai ficar. E agora, olha só. A gente vai começar a recortar. Olha só. Vou mostrar aqui. Toda a volta do nosso nome. Recortado aqui o meu nome. Vocês perceberam? Olha só. Toda a voltinha do nome. E aí, quando a gente abre, esse é o meu monstruo nome. E o seu nome vai ser diferente. E isso que é o mais legal. Então, a gente já trabalha a questão da identidade de cada um. De cada um ser diferente. Isso ser muito bom. Ser muito legal. Já trabalha a questão de como é o seu nome na letra cursiva. E já trabalha também a questão da criatividade com os seus alunos. Então, aqui você pode explorar. Ah, onde vai ser a boca? Quantos olhos ele vai ter? Quantos narizes? Quantas pernas? Quantos braços? E aí, deixar a imaginação soltar aqui com essa atividade. E você sabe? Uma monstruosidade sem fim é você não se inscrever aqui no nosso canal. Então, se você não faz parte aqui da nossa comunidade pedagógica, é muito simples. Basta você clicar no botão de se inscrever e depois clicar no sininho. E pronto! Você vai saber sempre que um vídeo novo for ao ar. Além disso, você vai apoiar o meu trabalho. Então, se você ainda não é inscrito, já corre aqui para se inscrever. E já aproveita também para compartilhar esse vídeo com alguém que tem criança em casa, com algum familiar, com algum amigo professor que vai gostar dessas ideias também. Aproveita e compartilha aí nos grupos. No grupo da família, da escola, do condomínio, da igreja. Compartilha aí com todo mundo. Porque assim você apoia o meu trabalho. Então, a gente já fez aqui a nossa primeira atividade, onde a gente apresentou a letra cursiva, né? A gente apresentou brevemente, é claro, com o nome. Essa é só uma ideia de atividade para apresentar a letra cursiva. A partir do nome da criança, agora nós vamos fazer a associação. Ou seja, a gente vai mostrar a letra bastão com a letra cursiva. Eu fiz aqui algumas fichinhas com letras do alfabeto, de letra cursiva, para que a criança possa visualizar. Tá vendo? E aqui a gente vai precisar de um pote com água, uma peneira e aquelas letrinhas. Essas letrinhas você encontra em várias lojas de papelaria. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também, caso você queira comprar online. Ela é muito legal. Então, geralmente tem na escola. Se você não tem, é um ótimo recurso para você ter quando a criança é pequena, na fase de alfabetização. É muito legal. Então, qual vai ser a função da criança? Nós vamos pegar aqui todas as fichas que a gente fez. Nós vamos espalhar para a criança sobre a mesa. E eu gosto dessa atividade porque já aproveita e trabalha a coordenação motora. É um jeito diferente e as crianças ficam super empolgadas. Então, elas precisam pescar aqui uma letrinha. Então, eu pesquei aqui a letra e a criança vai ter que identificar. Então, ela aprendeu aqui, ela pescou a letra F. Então, ela vai precisar procurar qual é a letra F de letra cursiva para, então, ela poder associar as duas letrinhas. Legal, se você tiver num número grande de crianças aí na sua escola, você pode até fazer um campeonato com eles. fazer dois potes, dois grupos para que eles conseguiam achar a letra, vai para o final da fila e vem um outro para ver qual grupo consegue mais. Então, é bem legal porque você pode fazer uma competição. Se você tiver com poucas crianças, você pode deixar que eles pesquem sozinhos e procurem qual é a letrinha. Então, pesquei mais uma aqui, a letra S. Então, a criança tem que procurar a letra S de letra cursiva para fazer a comparação, certo? Então, essa é uma outra maneira da gente ensinar, começar a ensinar letra cursiva de uma maneira divertida, onde vai trazer o interesse da criança. Então, a gente já apresentou e já associou. Então, chegou a hora da gente fazer o famoso e temido treino motor. Mas não precisa ser uma coisa chata. A gente pode aproveitar a caixa de areia montessoriana. Para essa atividade, nós vamos precisar de uma sanduicheira, dessas comuns que as crianças levam para a escola, tem R$ 1,99, é bem baratinha. Então, com essa sanduicheira, você vai colocar um pouquinho de açúcar, você pode pôr um pouquinho de trigo, você pode colocar confete, granulado, qualquer coisa em pó. E aí, nós vamos aqui colocar a imagem da letra que a gente quer e vai pedir para que a criança treine com o dedinho. Então, ela vai passar primeiro aqui na letra, seguindo a setinha, e depois ela vai passar aqui no açúcar, fazendo assim o treino motor. Terminou? É só sacudir que o açúcar volta para o lugar e treinar mais uma vez. Quer trocar? É só você pegar outra ideia de letrinha, passar com o dedinho, seguir primeiro com o dedinho e depois treinar aqui no açúcar. E, gente, a gente precisa entender que escrever implica em mobilidade, destreza, força na mão, força no dedo, no pulso, a coordenação motora, a coordenação do olho com a mão. Então, envolve muitas coisas. E essa caixa de areia é uma ótima oportunidade para a gente poder trabalhar tudo isso. Então, é muito legal porque é um recurso simples e que dá para a criança brincar de uma maneira diferente. Você consegue ver a diferença entre você entregar uma folha com um lápis para ela treinar 300 vezes a letra B e você dar aqui, por exemplo, um pote diferente com a que primeiro ela vai treinar no ar, depois ela vai treinar no açúcar, para depois, então, ela treinar um pouquinho na folha. Você entende a diferença de que isso é muito mais divertido? E se você quer recursos como esses e outros, se inscreve agora na nossa live de Letra Cursiva Fácil, que vai acontecer no dia 6 de junho, às 19h30, pelo horário de Brasília. O link para você se inscrever já está aqui na descrição desse vídeo. E já me conta aqui nos comentários quais brincadeiras você faz para ensinar Letra Cursiva. Você tem alguma dúvida na hora de ensinar Letra Cursiva? Então, já coloca aqui nos comentários também. O seu comentário pode me ajudar, pode ajudar outros professores. E eu também posso responder a sua dúvida. Aproveita também para deixar aqui o seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos professores. E se você é novo por aqui, você já sabe. Se inscreve e clica no sininho para você não perder nada. Um beijo e eu te espero no nosso próximo vídeo.